Vamos pedir um lanche maravilhoso? Acabou de chegar aqui o lanche ali da galera, do pessoal da Alferes. Gente, o pessoal caprichou. Alô, Rick! Alô, meus amigos! Olha a nossa! Meu Deus do céu! O melhor lanche, rapaz, é da Alferes, José Caetano, 301, você entrou. O pessoal entrega pra você agora, ó, das 18h às 23h, de segunda a domingo, lanchonete Alferes. Entrega pra você na sua casa. Ó o pessoal da Alferes. Alô, Rick! Alô, pessoal! Manda um abraço pra toda a equipe, equipe nota 10, viu? WhatsApp pra você pedir seu lanche agora. É o 9992-27349. 9992-27349. Meu Deus do céu! Gente, olha o que é isso aqui na bacana. Tô com água na boca. Olha isso! Olha isso que chegou aqui, gente, agora! Rapaz! Uau! Rapaz, rapaz! Meu Deus do céu! Olha esse hot! Cachorro quente! É isso aí que eu vou comer. Hot dog! Hot dog! Gente, olha o dogão! Esse é o dogão! Tá na tela aí! Põe o telefone pro pessoal pedir! Vai, Alô, mas deixa nós aqui! Tem jeito? Tem jeito? Deixa nós aqui! Ó, vem cá, Bruno! Chega mais! Olha isso aqui, ó! Esse dogão é famoso! Henrique! Que isso, rapaz! Que isso? Que que é isso, rapaz! Ó, ó, ó! Ó o dogão! Dogão dele, sim! Tá com fome? Eu também tô, gente! Trabalhando o dia inteiro! Ó o pessoal da Lanchonete Alferes manda essa delícia! O lanche é muito bom e é grandão! Dá uma olhada! Esse dogão não tem pra ninguém! Olha o tamanho! Você pode chamar do jeito que você quiser, viu? Cachorro quente, hot dog, dogão, dogão da Alferes é, olha, especialidade da casa! Vem com a maionese também caseira deles pra deixar ainda mais saboroso o seu lanche! Tem x-salada, tem outros lanches pra você! Meu Deus do céu! Isso que uma delícia, gente! Tem lanche de frango, tem lanche de hambúrguer, tem lanche de linguiça! Olha como vem recheado! Ó também! Lá vem, lá vem aquela que não resiste! Quem te chamou aqui, menina? Eu? Eu? Gente, a Ana é assim, ó! Ui, ela vai pegar o maior! Olha, Ana! Ui, cara de pau! O que você que você tá pegando? Gente, olha isso! Tem ovo! Tem ovo! Ai eu pedi com ovo! Mandaram com ovo, né, malandrinha? Tem ovo, tem ovo! Tem ovo, tem ovo, tem ovo! Exunto! Ó, ó! Nossa, gente! Bom demais! Não perde tempo! E o Alferes José Caetano 301, pede agora. Eu quero o lanche da Ana, eu quero o do Neto. Pede, pede agora. Fica lá na Alferes. Nossa, olha o tamanho desse lanche. Mostra aí, mostra aí. Olha, vem recheado, gente. Olha quanto recheio, dá uma olhada. Delícia. Pede agora lá o seu lanchão também da Alferes, gente. Não perde tempo, não. Deixa salvo o número da lanchonete da Alferes aí no seu WhatsApp. Você pode pedir de segundas a domingo, todos os dias, aberto das 18h às 23h. Lá vem o Tiago, eu não acredito, meu. Até você, fio. Olha, mas são caras de pau. É isso aí. Fala o número, Maria. Das 18h às 23h, você pode pedir o seu lanchão. Chega aí na sua casa, salvo o ato deles. É 9992-2734. Tem o fixo também pra você pedir. Olha a chapa lá. Olha o beleza, esse barulhinho da chapa. Olha o que você tem. Como é que chama o chapeiro lá? Como é que chama o chapeiro lá? Ô, Léo. Ô, Léo. Tu é bom, hein, Léo. Pelo amor de Deus, hein, Léo. Olha o capricho, olha o capricho. Ó, ó. Coisa linda, gente. O Léo mandou um lancho pra ele. Ó, olha. Será que eu consigo? Vai, né? Vai que o povo gosta de ver você comer no lancho. Esse aqui é o hot dog. Léo, caprichado, hein, meu? Hum, hum, delícia. Peço o seu, então. Não perde tempo, gente. Anota o WhatsApp, tá aí na tela pra você. Nove, 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 dois, vinte e sete, três, quatro. Tem o fixo também pra você ligar. Olha, tem porções lá deliciosas. Trinta e quatro, vinte e dois, dez, oitenta e sete. Lanchonete Alferes atendendo aí de segunda a domingo, todos os dias da semana. Coloca lá no Instagram também pra você ver as fotos dos lanchos pra ajudar você a escolher. A maionese vem assim, fechadinha, gente. Fechadinha. A maionese caseira da Alferes. Gente, é tudo muito bom. Alferes arrasar. Vou experimentar esse aqui agora porque eu sou filho de Deus. Ah, você quer experimentar todos? Lógico, a Ana falou. Tem um outro ali, rapaz. Esse aqui, esse também tem outro, né? Eu adoro, adoro. Uau. Gente, acabar o programa assim é só alegria, né, Maria? Tá bom demais, né? É só alegria. Tá bom demais. Põe o WhatsApp na tela aí. Põe o WhatsApp, salva aí no seu celular pra você já pedir o número. Corre pedir, gente. Lá da Alferes. Olha só que beleza. Tem porções. Manda o WhatsApp que eles te mandam o cardápio, tá? Batatinha também, ó. Tudo produto de qualidade no seu lanche, na sua porção. Então, aproveite. Se você quiser também um dia conhecer o local, fica lá na rua Alferes José Caetano, 1301, bem no centro aqui de Piracicaba. Passe por lá, conhece o pessoal. Olha o chapeiro lá. É o Léo, é o Léo, Maria. O Léo arrasa nessa chapa, hein, gente? Delícia demais. Aproveite. Salva aí o número 34221087. O WhatsApp tá aí pra você também. 999922734. É a lanchonete da Alferes. Põe pra minha marca Catupiry aqui, que apareceu. Eu uso só o produto de primeiro, hein? Põe aí, Tiagão. Alô? Henrique! Olha aí, ó. Ó os produtos, ó. Ó os produtos que ele usa no lanche. Henrique, um abraço pra você, irmão. Parabéns aí. Obrigado, viu? Peça agora o seu lanche. 999-92-27-34.